E aí galera, beleza mano? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um vídeo aqui, uma gameplay de Clash Royale E é o seguinte galera, antes de tudo eu quero pedir muito aí o apoio de vocês deixando o like Se você não for inscrito também, se inscreva aí no canal E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem vindos também Tranquilo? Agora, mais uma coisa só Quero lembrar que eu sou bem noob no Clash Royale Por que galera? Eu tenho algumas contas Uma vez eu já gravei até uma gameplay aqui pra vocês né Faz um tempinho já e eu tava com outra conta Então eu parei de jogar, assim que eu gravei aquela gameplay eu parei de jogar Mas agora eu voltei faz uns 4 dias no máximo Portanto a minha conta ainda tá bem noob, tranquilo Então vamos lá, vamos abrir só esse baú aqui E eu acabei de chegar na Arena 2 Beleza? Acabei de chegar na Arena 2 Vou mostrar também o meu deck pra vocês Esse aqui é o meu deck de batalha, esse aqui ó, é o meu deck número 1 Deixa eu ver se eu nem tenho moeda suficiente pra melhorar esse carinha aqui Esse aqui é o meu deck número 2 Eu acho que é assim né galera, porque como eu disse eu sou bem noob E esse aqui é o meu deck número 3 Tá bom, ainda não tem nenhuma carta lendária Nenhuma carta lendária E agora, e agora ó Cebolinha aqui tá ligado? E agora a gente vai pra uma partida aqui Lembrando que, mano eu vou, eu sei que eu vou perder velho Eu sei, eu não sei jogar Então vamos lá né Primeira partida desta gameplay Força dos ossos Vamos lá né galera Vamos já colocar um gigante aqui Eu sei que o gigante não bate, mas Ai, deixa eu botar Nossa, o cara tá forte hein Nossa senhora Vai lá príncipe, eu confio em você, mano Deixa eu botar esse carinha aqui Galera, a gente vai Acho que eu vou jogar mais 3 partidas Aqui né, com vocês Pro vídeo também não ficar tão longo e pá E eu já perdi uma torre Sou muito ruim, meu Deus Vou focar nessa torre aqui ó Vou focar nela Ou então eu vou focar na do meio Também Vamos ver o que acontece né galera Também tô precisando de umas cartas melhores Tô sem cartas boas Que saco velho Eu vou perder Já tô até sentindo Opa, essas flechas foram bem boas hein mano Putz grilo Nossa, mais um dano e eu perco Deixa eu colocar o príncipe aqui Sei lá, pelo menos ganhar uma coroa Uma coroa que seja Mais de ganhar, tá ligado? Vai ser difícil pra caramba Se eu tomar um dano eu perco Quer dizer 2 eu acho Vamos lá Perdi galera Eu falei mano que eu ia perder Ai que droga velho Ai ai Eu quero pedir desculpa novamente Pela minha dobeza velho Mas vamos lá né Vamos jogar mais duas partidas aqui Não tenho nem como melhorar o meu deck agora Tô sem moedas também Tá vai Vamos pra segunda batalha aqui Tá, deixa eu colocar uma cabana Aqui A valquíria eu coloco ela ali E aqui eu teria que colocar o príncipe mano Porque o príncipe é forte Então ele pode derrotar esse gigante aqui Boa, boa galera Boa, bom trabalho aqui Deixa eu colocar esse carinha aqui Oba, agora eu acho que eu ganhei Queria falar nada não, mas Não posso nem Cantar a vitória antes do tempo Mas Tô melhor que na outra partida Esse daí eu não posso nem negar mano Boa pessoal, boa Muito bem, muito bem, muito bem Deixa eu colocar a valquíria aqui Acabar com aquela torre ali Acabar com aquela torre ali Nossa, quase, quase fui atingida Boa galera Derrubamos aqui a segunda torre deles Agora só falta a torre do meio E eles não derrubaram nenhuma torre nossa Vamos lá, né Eita ferro Agora eu coloco o que? Vou colocar essa cabana aqui Beleza Colocar o príncipe também Opa, coloquei bola de fogo Droga Só falta o príncipe, galera Se o príncipe chega lá Ele consegue derrubar a torre Boa pessoal Ganhamos aqui A segunda partida, né Minha meta é ganhar pelo menos duas Se eu ganhar duas Se eu ganhar duas, tá de boa Garela Galera, só pra lembrar também Eu não tô ganhando baús Porque Os meus espaços pro baú Já estão cheios Então eu tô ganhando baú Mas Vamos aqui só melhorar Esse mini P.E.K.A., sei lá 50 moedas Mas eu acho que vai valer a pena Boa E agora Bora pra última partida Do vídeo, né Tomara que eu ganhe essa Porque aí meu objetivo Vai estar concluído Começar aqui com o príncipe Colocar esse carinha aqui Valquíria Valquíria também Deixa eu colocar aqui desse lado Beleza Beleza Carrega logo Descarta Colocar uma cabana De Goblins Aqui Só que eles são bem fracos Pra esse gigante Meu Deus Eu vou perder essa torre Já tô até sentindo Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu preciso ganhar Deixa eu colocar aqui Nossa Os caras já chegam como? Com o príncipe Eita O que eu tô falando O que eu tô falando, mano? Oba Beleza Conseguimos aqui Vai lá, gigante Confia em ti, véi Nossa Como assim? Ah, véi Para, mano Vou perder Como assim? Gigante Desgramado Velho Continuar Assim Eu vou tomar Dano Demais E vou perder Velho 60 segundos Restante Colocar um príncipe Acho que um príncipe Vai ser O ideal Deixa eu colocar aqui Opa Deixa eu colocar logo um gigante Ah, velho Para, mano Que saco isso Boa, 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 boa Ai, meu Deus Não vai dar Não vai dar Derrota logo Vai, gigante Vai lá, príncipe Confia em ti, mano Confia, confia, confia Confia Aê Boa, galera Ganhamos Duas partidas E perdemos Só uma Esse daí Era o meu Era o meu Objetivo No vídeo Tranquilo Então Tô bem, mano Tô de boa Ahn Então, galera Eu vou ficando com o vídeo Pra aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixe o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Mano Sai compartilhando Pra todos os amigos Porque Se vocês assistiram O vídeo anterior Vocês sabem Que quando o canal Chegar a 550 inscritos Eu vou mostrar meu rosto Então Vamos fazer de tudo Pra que isso aconteça rápido Beleza? É isso aí, mano Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau